Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Vlog Auto Super Pra eu falar aqui no canal todos os dias, às 6 horas da tarde Hoje falaremos de Subaru, mas antes de Subaru a gente vai falar de picape Corsa, velho Um carrinho que eu sempre quis ter, velho, e nunca tive oportunidade Olha que picapezinha Corsa lindinha, velho É muito legalzinho esse carro, velho Sempre quis ter a picapezinha Corsa Mas beleza, vamos lá! Não é inscrito no canal ainda, não quer perder os próximos episódios do projeto aqui do Subaru Ainda não é inscrito? Pô, galera, por favor, dá aquela força aí de sempre Se inscreve no canal e se você puder apertar esse botãozinho do like Aí você dá uma força enorme pra gente, beleza? Bom, então hoje a gente vai fazer uma parte do carro Parte 1 de furilaria, vai? A cor do Subaru será alterada, tá ligado? Isso de qualquer jeito, a gente vai mudar a cor do Subaru um pouco mais pra frente Só que agora o carro ficou muito lindo Depois que ele saiu lá da estética Morelli, né? Do Digão E assim, faltam alguns pontos pra consertar ali pro carro ficar legal, tá? Então tem um para-choque pra fazer Dianteiro e traseiro Tem aquele lance da outra porta ali O Martelinho Sanches tirou Cara, se não 100% a grande maioria dos ovinhos Ele só não mexeu nas portas que a gente de fato ia fazer a furilaria Então, meu, hoje chegou o dia da gente levar o carro pra NASCAR, tá? Pro nosso amigo Ney Pra ele resolver esses pepininhos ali pra mim Que teoricamente são simples de serem resolvidos E que vão dar a cara bonita pro carro, né? Mais pra frente, no estágio 2, aí a gente faz a alteração de cor do carro Mesmo porque, cara, eu não consigo decidir, velho Sério, faça esse esforço aí pra você mesmo Cara, muda a cor do seu carro hoje Pra qual cor você iria? Tenho certeza que você já tem uma cor na cabeça Pensa amanhã de novo Pensa daqui uma semana de novo Vê se é isso mesmo Você vai mudar de cor umas 17 vezes, cara Eu tenho uma pasta no celular que é repleta de cores animais pra pintar o Subaru Só que, meu, eu sou muito indeciso e não vai rolar, meu Então, por enquanto, a gente vai só pintar o que tem que pintar e consertar ali de preto mesmo Vai ficar maravilhoso Eu já defini a cor de roda, a cor de freio Vocês vão ver muito em breve aí no canal Mas beleza Bora chegar ali na NASCAR O Gil já pegou o carro lá na Automotec Já entregou aqui na NASCAR Ao mesmo tempo, tá acontecendo a retífica de motor Lá na Retífica Projeto Eu saio daqui e vou direto pra lá E logo na sequência vai começar a montagem de motor E o carro vai fazer freio Cara, eu tô fazendo tudo meio que ao mesmo tempo Pra conseguir ficar com esse carro no final do ano Lógico, óbvio, velho Beleza? Então é isso Bora chegar ali na NASCAR A gente atraca uma ideia Bom, galera Chegamos aqui na NASCAR Como vai, né? Tudo bem? Grande, Luquinha Faz tempo que o senhor aparece aqui, velho Faz tempo Pandemia Afasta as pessoas Como é que fala? Distanciamento social Distanciamento social, cara Distanciamento lasanhal Também tem, velho Isso mais ou menos É que você tá bem próximo das lasanhas É, tá próximo E eu fiquei imaginando o tanto de lasanha Que deve estar represada Tem bastante lasanha E na hora que virá Todo mundo com vacina É isso Essas lasanhas vão vir É molho pra todo mundo Com certeza, velho E sobrou Muito Muito Assim Mas é dose meio que homeopática Assim, agora Qual que é a ideia agora, Ney? Assim, o carro Ele tava meio abandonado Sim, eu vi Beleza Daí o Digão Meu, veio esse talento Ficou Sensacional Sensacional Olha isso aqui É, impressionante Olha o brilho que tá ali Dá pra ver Olha o brilho Galera, tá feio isso aqui Assim, tá Porque tá sem motor Beleza? Por isso A frente tá mais alta Porque tá sem motor Tá sem peso A gente vai resolver isso Muito em breve Com coisas lindas Mas enfim Ney, a ideia é Eu vou mudar A gente vai mudar Esse carro de cor A gente vai fazer Eu quero viver Aquele momento de novo Ali, ó Quantas vezes foram Impossíveis na minha vida Eu quero viver Aquele momento de novo Que é uma coisa muito linda Legal Quem quiser ver Depois desse momento Com o MRX Uma das poucas coisas Que se Deus quiser Vamos repetir ainda Na minha vida Depois clica aqui Foi um dia histórico Na minha vida Um marco Obrigado 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 de coração Foi muito legal Ver o MRX sendo revelado Ali E eu acho que foi Um tapa na cara De muita gente Tá ligado? Tipo assim Tapa com carinho Tapa de amigo Um belo tapa na cara Uma bela de uma revelação Mas enfim Ney Vamos lá Então a ideia É manter ele preto agora Bota o motor Bota o roda Suspensão Freio Vamos deixar redondo Anda o carro Beleza Daí depois a gente vem aqui E faz o estágio 2 Que é a transformação De fato de pintura Vamos colocar o estágio 2 depois Beleza Vamos lá Bom Esse lado Tá ok Tá Aqui não vejo nada Tem uns detalhezinhos Ah mas é muito pouco É Então é Não Isso não precisa Isso não precisa Isso a gente não precisa Isso não precisa Beleza É Aqui também tem um risquinho Assim mas é muito pequenininho Tá Deixa quieto Aqui tem um vernizinho Zoado Mas deixa Aqui deixa quieto Senão vai acabar pinteando o carro inteiro Bom Vamos pela frente aqui Ney Vamos Vamos lá Frente Então ó Capô também tem um detalhezinho de verniz Mas meu Sei lá Você sabe o que é isso cara Cocô de passarinho Cocô de passarinho E ele fermenta dentro com a pintura Junto com a pintura né Quando cai o cocô Ele fermenta e ferve Não tem jeito Mas aí fica pra segunda Você vê como tem A nossa porcelana É uma coisa muito forte em casa Enfim vamos lá Bom Ney Aí para choque velho Para choque esse tá zoado Tá É isso tá bem fininho Então aqui beleza Aqui beleza Aqui eu sei que a Nascara vai de boa Tá Essas tampinhas Uma pequena fortuna Fortuna em tampinhas aqui Tá Tampinha original Coisa linda Se você perceber Ela não é da mesma cor Do carro Ela é meio azulada Ela é meio azulada Exatamente Pouquíssimas pessoas conseguem ver isso Mas enfim Então aqui dá uma recuperada Aqui eu acho que dá pra recuperar Aqui dá pra recuperar Minha pergunta né É que a Nascara consegue recuperar isso daqui velho Vixe Maria É aqui tá tenso E aí Ai não Vamos tentar hein Mas aí seria pra trocar Não Não dá Não dá Não dá Não vai dar Não vai dar Acabou dinheiro Mas enfim Velho Tenta fazer o que dá pra fazer Vamos fazer o melhor Isso Vou me procurar fazer o melhor Mas pelo corte Do jeito que ele tá cortado E amassado Mas ok Beleza Entendi Tem isso Bom a gente vai ver o quanto vai dar pra voltar Dessa peripélicia aqui Que o ex-dono O ex-dono fez Esse carro é ruim tá Esse carro é ruim disso Ele é baixo Ele tem um bico muito avançado Tipo a roda tá bem mais pra trás Então é fácil você fazer isso aqui nesse carro Referência né É Às vezes você tem a referência do outro E ele é um pouquinho mais estendido Sim Ele é muito mais bicudo Velho Aqui ó O meio da roda tá aqui ó Olha o quanto de frente tem pro carro ainda É muito Tá ligado Bom Aí a gente passa a vir aqui Eu não sei como é que estão essas Esses Ah o Ah variar né É o Isso é mal de subado Não tem o que fazer Beleza Aí a gente começa a entrar Esquias o para-choque Isso Aí a gente começa a entrar no lugar que tá o problema mesmo Primeiro Essa saia Tá bem zoada Tá vendo Tá Aqui tem que pintar Ele não tem que fazer Tá E aqui ó Esse é o principal problema Que eu falei pro Sanches nem atacar O Sanches é um artelinho de ouro Eu falei pra ele nem atacar isso daqui Porque aqui realmente tá Meu mas tá um brilho do caramba ainda Tá Mas tá vendo que tá um Sei lá Um amassadão Tá um amassadão aí É isso E última coisa Ney Ai Vou trazer Tem um Um aero pra colocar Um aero Mas é aquele aero assim Ele é legal Mas ele é de fibra Então vai ter que ter aquele carinho da Nascar De adaptar Não é adaptar Desentendi O molde é De aplicar De aplicar Na boa Quem fez um Liberty Walk Isso aí vai ser assim Uma mão pra açúcar Beleza E daí Por último Ney Esse para-choque Que aqui tá muito queimado mesmo O Benício O Benício Realmente acabou Tá arriscado Isso Ô Ney Eu vou tentar arranjar a tampinha Em tempo hábil Mas se não rolar meu Eu faço uma Ah você faz uma tampinha? Claro Eu ia falar pra você Me mandar um Não A gente faz uma tampinha É? Sim Aí sim meu Caraca Aí eu vi negócio É Vamos fazer a tampinha Não Se você não achar Mais fácil Então beleza Ney Vou deixar com você Queria acompanhar um pouquinho Dos processos com você E você vai Pode ser? Junto com o pessoal Então beleza Vamos colocar Alguma coisa Desmontagem Preparação Perfeito Como que a gente vai Privar o pessoal De ver isso aí? É isso É por isso que eu gosto Da Nascar Eu gosto muito Bom então Eu vou ficar com a sua Hanja Eu tô brincando não Porque eu tô de Chevrolet Cruz Ali Muito mal acostumado Os caras te acostumam Mal É sacanagem Os caras dão Uma balinha O picolé Tudo depois vem e tira Mas tudo bem Não tem problema Bom galera Bora pra uma transformação Muito louca Aqui com a Nascar Tá? Bora Obrigado Vamos juntos Vamos transformar Partiu Don't wanna play games Up with the moves Don't wanna meditate Girl With you It's hard Fill in the blanks Text me back Throw me a kiss Instead of them tricks Don't make it hard I wanna celebrate I wanna celebrate You know Our togetherness Both mind and flesh Only we know how it goes We know how it goes Our togetherness Both mind and flesh We know how it goes Way down low Mostrar esse fusquinha Tá lindo Olha que fusquinha lindo Que classe Eu curto Pena que eu não conheço muito Queria estar com o Theo Pra ele dar uma avaliada E ver o que ele acha Mas gostei bastante Freios aqui com certeza Da MQC Nessa Mercedes Absoluta certeza O Maria Eu não sei que fumaça é aquela Prefiro não saber E vamos lá ver Como tá o Subaru Bora lá ver Como tá o Subaru Os carros de Dorifto aqui 350Z Top Galera Achei Achei ele aqui Achei Já está aqui Está aqui na cabine de pintura O Aero já tá aqui O Subaru tá aqui A saia lateral tá aqui O artista tá aqui E aí E aí Bom mano Vem Para choque Cacetada Mano Olha isso aqui Que louco Não é possível Que louco Isso daqui Mano Olha Óbvio que vocês não estão vendo nada Estão mirando contra a luz Mas olha a recuperada Muito louco Oi Vaira A galera já deve estar achando Que eu tô querendo mudar a cor do carro inteiro É A galera com certeza Deve estar achando Mexeu com pintura Mexeu com pintura Os caras vão fazer aquela arte toda Mas não galera Eu não Eu não podia Desfazer o brilho Que o carro tava ali Não dava Não agora Vai acontecer Prometo que vai acontecer Mas eu tô ficando muito tiozão Eu acho que ele preto Com as rodas que eu quero colocar Com a altura que eu quero deixar Na cor da roda Na cor do freio Que eu quero botar E o escape vai ficar tão Clássico Tá ligado Tão Pesão velho Mas aí Eu não sei A gente vai vendo Vamos 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 Tocando o projeto Eu quero que vocês vejam junto comigo É que é fácil Que na minha cabeça Aqui eu já visualizo E vocês estão vendo só uma foto Desse Desse todo Que eu tô projetando Aqui na cabeça E daí talvez a foto Sozinha Fica esquisito Isso eu já aprendi aqui no canal Eu penso nos negócios Projeto no futuro Vejo todas as fases sendo cumpridas E aqui a gente acaba vendo fase por fase Então talvez aqui Não fique muito claro o projeto Como um todo Que tá aqui dentro Na cabeça desse maluco Galera Agora sim Senhor Ney Aqui presente E aí Moçada Tudo bem? Não sei se tá tudo bem Como? Eu agradeço pelo para-choque novo Não precisava ter comprado um novo Compramos um novo E você pode ver Pessoal Vou mostrar aqui Então eu tentei fazer isso E eu não consegui mostrar Olha aqui Cara Como? Que animal que ficou isso aqui Ney Sério É perfeito Vou mostrar primeiro Por dentro Sim E foi os dois lados Ah os dois? É verdade Olha aí Também tinha uma comidinha E os mágicos fizeram o trabalho Olha a linha O vinco O vinco A linha E aqui o desenho Se eu falasse para você Se eu falasse para você Aquele não deu Comprei um outro E está aqui Não Ia ganhar um abraço Um beijo na testa De agradecimento E falar Meu valeu Ney Obrigado Mas é o mesmo Bom mas você ainda merece Eu só não vou dar um beijo na testa Eu só não vou te dar um beijo na testa Porque eu vou ter que dar um beijo na testa De toda a equipe Mas um abraço Muito obrigado Você é mágico Obrigado Mágicos são os caras Os caras são os verdadeiros artísticos Sem dúvida Sem dúvida Olha que animal Impressionante Não dá para falar Não nem a pau Tem certeza que o professor lá vai falar Meu Os caras da Nascar estão bichão Agora falando sério Isso aqui é um serviço que oferece? Lógico Não Isso é um produto que a gente tem De reparação de para-choque E outras peças de plástico Você tem alguns carros Que ele tem o para-lama de plástico Sim Tipo o Clio É o Clio Você tem aquele Smart Recupera? Recupera da mesma forma Isso para os lasanheiros É uma mega dica Porque a gente não tem peça Para comprar de lasanha A gente tem que recuperar Então a ideia É aquele tipo de peça E tem outros Aí você pode fazer Vários tipos de peça De interno Que você pode recuperar De plástico Mas olha aí Isso aí Aí já entra em outra coisa Outro negócio de Cara faz sentido Para o negócio Me recuperar Vai muito tempo Não vai cara Para recuperar Esse negócio Aí tem que fazer sentido Para que que é Aonde vai ser aplicado Então tudo isso Muda O foco do negócio Porque imagina assim Se a tampinha Foi 390 Pois é velho É exato aí Então se a tampinha Foi 390 Quanto que ia ser um para-choque? 2,5? 3? É um para-choque zero Hoje na construção A cor do dólar Que tá Já passou dos dois Aí Eu comprei para o MRX Lembra? Lembra Eu comprei o MRX Na época eu acho que tinha sido Quase dois balas Não lembro exatamente Mas o dólar O dólar dá quatro Seis igual É isso aí Então já tá cinco e tanto Aí vamos imaginar Que um trabalho desse De reparação De um para-choque desse Ficaria em torno De uns 350 reais Vamos falar que 15% do valor Não faz sentido Nesse padrão aqui Não faz sentido Tem que entender Galera Para a gente não estimular Qualquer outra pessoa Que fala Não Eu faço a recuperação E no final Não seja bem lá Uma recuperação Isso aqui para mim É uma recuperação Tá lindo por fora Tá lindo por dentro Animal velho Vamos bater a tinta nova Então Vamos bater a tinta nova Os caras devem estar Uma nova tinta Nova tinta Boa Ó O Ney acabou de me salvar Nova tinta Beleza Não é tinta nova É nova tinta Se quiser um cara Com experiência aí Para lixar Você me dá um toque Você viu que ele tem Uma larga experiência Exatamente E isso aqui Ele faz com certeza Tem ar-condicionado Nessa estufa Ou ela só esquenta Ela esfria também Ou só esquenta Cara se der para a gente A 7 graus Botar umas aranhas Um pouco de folha Cara eu já vou me sentindo Caso aqui velho Mas beleza Galera vou esperar agora O Arthur aqui colar aqui Para a gente fazer Umas imagens bonitas Daquela tinta vindo assim E eu ainda falo velho Um dia eu ainda vou pintar Um carro Na pistola Aqui na NASCAR Para ter essa experiência Você está fugindo faz tempo Velho eu quero Eu já falei Vamos fazer um curso De funilaria básica Para entusiasta Me ajuda a fazer isso Eu falo com a galera aqui A gente sei lá Bota 10 caras Talvez a gente fale Só com os membros primeiro Para a gente fazer Um curso piloto Só para ela ter um gosto De fazer Eu vou dizer Só para entender também Porque muitas vezes Que nem você Que foi E botou a mão na massa Você viu como é fácil O vídeo do YouTube Velho Essas horas não ajuda muito A gente acha que é um pouco Mais simples Mas beleza Tudo que a gente vê Que é simples no YouTube De se fazer Na verdade é um pouco Mais O buraco é um pouco Mais embaixo Mas beleza Vamos começar a tacar a tinta E transformar esse carro Bora aí Obrigado Você é bichão Bora Valeu Galera Galera Tá ali As peças já Tomando Esse aero É muito lindo Esse aero Vai dar toda a diferença Para o carro Aqui Você vai ver A diferença Que vai dar Desse aero Aqui Esse aero Murchinho Biquenininho Comum Para o aero Do WRX Ali Tá ligado Do mais novo Aquele aero Ali Ele veio No modelo Bombado De 2010 11 Para cima Vai ficar lindo O Subaru Calma Pretinho Tudo mais Não O resto Da pintura Do carro Não está zerado A gente já sabe disso Mas Cara Seria eu Repintar o carro inteiro Ah Esqueci uma coisa Eu preciso pintar Isso aqui Vou pintar Essa régua Cadê o meu Ovaíro Vamos falar Ovaíro Ovaíro Chega aí Preciso falar Um negócio Para você Esqueci Vou te fazer Aquele pedido Na última hora Aquela coisa de amigo Mano Tá vendo Isso aqui Tem como A gente pintar Esse negócio De preto Tá vendo Esse cromado Pode ser Eu vou pedir Para os meninos Desmontarem Então Agora não Eu não vou Atrapalhar Já que eu estou ligado Você tem que Passar os outros Negócios Beleza Mas eu esqueci Antes que eu esqueça Só um negocinho azul Só um negocinho azul Deixa o negocinho azul Da Subaru Qualquer coisa Depois eu boto Um filmezinho Na frente Para dar uma apagadinha Mas aqui Ele tem que ser Preto brilhante Pode ser? Valeu mano Obrigado Ufa Ainda bem que eu olhei Para isso e lembrei Quase caí Ninguém viu Mas vamos embora Tá aí Vamos lá galera Hora da transformação Qual que você vai mandar Primeiro Aqui Se liguem nisso aqui galera Isso é a parte mais legal Eu gosto muito do Vinicius Olha isso Já vira um vidro Em cima do negócio Ah não é possível Olha isso Cara Tá do sacanagem Olha isso Velho Galera agora a porta Se liguem Olha a diferença Que vai dar Naquilo ali Principalmente Nessa parte De cima Que tá refletindo A luz Olha Tá chegando na parte Olha isso Olha isso Que animal Então Vocês estão percebendo Que o verniz Ele ainda fica Um pouquinho Aquela casquinha De laranja É isso Depois Quando secar Bem o verniz A gente faz O polimento E você tira Todos esses relevos Essas montanhas Você vem Cortando O verniz Que a gente chama Ele fica retinho Aí que vem Aquele espelho Olha isso Nossa Que pesão Velho Deixei O bicho Lá na estufa Secando Agora vai ser Vai vir Mais uma mão De verniz Agora eu vou Esperar Para chegar Aqui E pegar o carro Montadinho A gente vai ver Aqui nesse vídeo Ainda Em outro dia Como ficou O carro completo Para vocês Vai passar Agora Para mim Vai ser um pouquinho Mais de ansiedade Bora Vamos de volta Galera Aí O W Tá aqui O Ney E aí Ney Tudo bom? E aí Como é que você está? E aí moçada Como é que vocês estão? Tudo bem? Gostou? Amei Tudo bem Cara Olha a diferença Que esse aero Traz Cara Não É outro carro Olha a diferença Que esse aero Traz Valeu Henricão Obrigado Galera Vou deixar o link Do Henrique Aqui no vídeo Tá Ele que fornece Forneceu Esse aero Para a gente Fornece várias peças Para a Subaru Obrigado Boa a qualidade Da peça Muito boa Pintou Olha aí Ah é? Não precisou fazer nada Nada Nós não precisamos nada Só deu primer Jogou tinta Já era Utilizou o brake light Original Legal Mas muda demais Olha a diferença Galera Tá aí Só uma coisa Quando a gente botou O carro aqui O Ney Fiz assim Ó Fui A gente olhou Para a tampinha A gente esqueceu Da tampinha A tampa do rebote Mas tranquilo Não tem problema nenhum Já falei lá Com o pessoal Na caoa Vamos ver se a gente Pega essa tampinha Não se preocupa Já me ajudou demais Em tempo recorde Falei que não queria Encher mais A penteleação Mas não sabe Mas isso acontece Você viu Paraxá que nós trocamos Mano Olha aí Eu vou mostrar Deixa eu mostrar Para a galera Bom Enfim Galera Aqui está o meu WRX novo Novo velho Depois do trato Do Digão E o trato da NASCAR Olha isso Velho Ele está mais alto De novo Ele está mais alto O Jeep ainda Porque está sem o motor Está sem as rodas Próximos passos do projeto Freios MQC Performance Botamos o motor Lá para dentro Fazemos a suspensão No impacto 2 mil quilômetros De amaciamento Sobe ele pressão Titi o ACF E daí por último A gente vai avaliar Junto com a galera Qual será Aí sim A nova cor Completa do carro Olha a felicidade Leandro Vegetarço E desafio Desafio Ah já estão pensando Tem gente aqui agora Pensando Velho Eu tenho uma pasta Eu tinha certeza De uma cor Eu tinha certeza absoluta De uma cor Hoje eu tive a mesma certeza Dessa primeira cor Que eu tive Mas existem mais de 24 cores diferentes Aqui no meu celular Nesse momento De uma pasta Eu tirei só de possíveis cores Depois eu vou te mostrar É uma mais linda Da que a outra Mas enfim A gente tem ainda uns trabalhos Para fazer Tipo aqui No capô Eu não fiz isso ainda Porque a gente vai mudar A gente vai mudar Tá ótimo Não tem problema Olha o para-choque É inacreditável Vocês lembram Vocês lembram Como é que estava Isso aqui galera Todo arrebentado Todo esgarçado O editor Eu te pedi um favor Não dá zoom No meu nariz agora E bota só a imagem De como é que estava Isso aqui antes Por favor Rapidinho Só para a galera ver Eu não sei como Eu vi a solda plástica Lá atrás Eu entendi mais ou menos O processo Mas cara Eu jamais poderia esperar Que ficasse assim Isso aqui está exatamente Como um para-choque Aqui só a tampinha Precisa encaixar ali Que ela é chatinha mesmo De encaixar Ela é por dentro Depois eu encaixo direitinho E o Aqui cara É impressionante Ney Impressionante É aquele negócio Que a gente falou lá Para as lasanhas Isso aqui é a alternativa A ser seguida E dá muita Porque você não tem opção Você trocou a guia? Ou você encaixou? É sério? Isso aqui é só encaixe? Só encaixe Não é possível Não é possível Isso aí não existe Bom O Ney trocou a guia aqui Não quer admitir Obrigado Trocou o para-choque? Trocou o para-choque Trocou que trocou aqui Aí velha Olha Caceta velha Olha isso Com brilho Aqui a É um spoiler O que que é isso? É uma caixa É uma caixa de ar Aqui é isso A caixa de ar O spoiler foi inteiro repintado Tá lindo Maravilhoso Aqui a porta galera Vocês lembram como estava feio isso aqui? E preto Preto é É E qualquer coisa a ver Qualquer tremidinho Qualquer coisa a ver Você vê Para quem não sabe galera Para preto É a cor mais desafiadora Para a funilaria Olha E eu digo agora Você pode dizer com propriedade Porque agora ele é quase um Meio oficial Sim Cara Se no carro que eu pintei na garagem Lá fosse preto Meu Deus Meu Deus Tá ligado Aquela cor não era sólida Não era fácil De pintar Tudo mais Mas está aqui galera Enfim Padrão Nascar Aí temos o para-choque traseiro Também que estava Bem zoado Está aí Lindo E para finalizar Com chave de ouro O aero Que dá outra cara Para o carro É muito Olha isso cara Impressionante Ele cria uma robustez É engraçado Que é em cima Mas ele cria uma robustez No corpo Ele fica Muito louco Muito louco Nem Arrepiou mano Obrigado Mais uma vez É nós Estamos juntos É Nascar Aqui É porradaria Total no peito No coração É emoção É paixão Ter tudo isso juntos E muita amizade Muita crença Muita fé Mano obrigado Galera Para quem quiser ver A outra transformação Prévia a essa Que rolou lá no Digão Depois clica aqui Vocês vão acompanhar O procedimento lá De detalhamento do carro Para quem quiser Os membros aí Contouros exclusivos Por favor Clica aqui embaixo Acompanha a gente Fica junto com a gente aí Quem não é inscrito no Auto Super Clica na bolinha Vai fazer parte do canal E se for comprar óleo Compra no Auto Super Store Para dar essa força para a gente Valeu Fica com Deus galera Espero que vocês estejam gostando Valeu Até a próxima Freios Valeu